Eu sei que posso me acostumar Com o sol na minha pele Me sinto mais forte Tomara que o dia não acabe É! Nos divertindo no sol Todos os dias é como se fosse férias É! Nessa jornada eu vou Até o fim com os amigos na batalha Com o do da ilha do sol